Erivaldo e Fabiana vieram definir o valor da pensão alimentícia e decidiram reatar o casamento na sala de conciliação. Volta pra casa. Foi bom ter vindo aqui hoje. Foi bom demais, graças a Deus. Deu tudo certo, gostei do atendimento, concordamos não ir para prosseguir para frente com esse processo e aí eles atenderam a gente e deu certo. Conciliar para resolver o problema o mais rápido possível. A Semana Nacional de Conciliação começou nesta segunda-feira. Envolve tribunais de justiça, do trabalho e tribunais federais. Tenta resolver ações que envolvem, por exemplo, pensão alimentícia, divórcio, certidão de casamento, direitos do consumidor, da vizinhança e direito das obrigações contratuais. A conciliação é a maneira mais rápida, mais célere, menos dispendiosa e mais justa para resolver um conflito, aquele conflito que por acaso você esteja envolvido. A Semana Nacional de Conciliação foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça em 2006 e hoje é considerada uma importante ferramenta para diminuir os conflitos e o número de processos no poder judiciário. Em 80% dos casos é possível chegar a um acordo justo para os dois lados. A solução é ditada pelas próprias partes, através de um profissional capacitado, gabaritado, competente, formado pela nossa escola judiciária, chamada mediador e conciliador. Paulo André passou por um treinamento na escola do judiciário e se tornou mediador. A figura é hoje a linha de frente do poder judiciário no país, um facilitador do diálogo na fase pré-processual. É um desafio, é um processo contínuo na qual o mediador vai seguindo técnicas específicas para fazerem as partes se entenderem, através de um diálogo e seguindo os princípios da imparcialidade, da questão da comunicação, auxiliando as partes.